Para a gente iniciar, então, eu estou aqui com a apresentação do Casey Sebrae. Eu estou aqui representando a empresa da qual eu sou sócio, que é a AAA Inovação. Eu quero só lembrar que a AAA Inovação é uma empresa fundada, nascida pela iniciativa de três As. Daí o nome AAA, o AAA Inovação, que são o Amorim, o Arthur e o Alan. Alan Costa e superintendente Sebrae, daí vem uma das nossas grandes proximidades com o Sebrae, Arthur Igreja, que é uma referência em tecnologia e quem assiste televisão aberta, com certeza já viu ele dando seus depoimentos, palestras, algum insight em canais como CNN, por exemplo. E Ricardo Amorim, é o nosso mestre de cerimônias em vários eventos que a gente participa, é um dos nossos fundadores também. A AAA nasce, exatamente em 2017, com o propósito de tornar a inovação algo corriqueiro, algo que fizesse parte da vida, do dia a dia, da rotina de atuação das pessoas e que a gente pudesse levar a inovação para que elas pudessem transformar as suas carreiras a partir dos insights que a gente cria. Esse sempre foi o sonho grande da AAA, ou seja, transformar carreiras a partir da inovação. O que acontece a partir de 2019 é que a gente lança os nossos produtos corporate, ou seja, o nosso braço B2B, ele nasce de 2019 para 2020, com a minha entrada como um dos sócios aqui e, claro, com toda a equipe que me apoia aqui dentro da AAA, fazendo então com que a gente transforme não apenas as carreiras das pessoas, mas também a empresa, a mentalidade, o mindset de fato corporativo que a gente encontra em diferentes corporações. E por isso, porque eu estou trazendo essa apresentação, essa introdução aqui para vocês, é exatamente para justificar que inovação é multissegmentar, ela é multissetorial e hoje eu vou trazer um case que representa muito o DNA da AAA. Como vocês podem imaginar, e é um preconceito do meu ponto de vista, a inovação é muito difundida em empresas que nasceram inovadoras ou empresas que são de grande porte e, por isso, têm muito capital, muito investimento, muito recurso humano para, de fato, tornar a inovação algo que faça parte da realidade delas. O nosso sonho grande na AAA era fazer com que a inovação fizesse parte do dia a dia de empresas grandes, nós temos grandes clientes que fazem programas com a gente, mas também aqueles que nunca pensaram que inovação era para eles, ou seja, a pessoa que tem um açougue, uma padaria, um salão de beleza e por aí vai. O case que eu apresento para vocês hoje aqui é exatamente a concretização de um desses sonhos da AAA, ou seja, levar a inovação para 11 mil empresas e essas 11 mil empresas são exatamente o mercado que mais move a economia do Brasil, que são pequenas e médias empresas. Então, hoje, o que eu vou apresentar é o case feito com o Sebrae para o Rio Grande do Sul. E lembrando, então, que esses três trazem a inovação para a AAA como DNA e que a AAA atua em quatro frentes diferentes, em quatro verticais, para que, de fato, a gente possa levar a inovação. Educação, consultoria, eventos e missões. Para quem tiver interesse, depois dessa masterclass, depois desse evento, a gente pode conversar, vou ter o maior prazer em apresentar um pouco mais da AAA e, quem sabe, poder ajudar vocês a transformar o próprio negócio, a própria carreira de vocês, através das nossas atuações. Hoje, o case Sebrae, ele é uma mescla, ele é um híbrido entre educação e consultoria. Para quem conhece, ou mesmo para quem não conhece, o Sebrae atua muito com empresas, como eu falei, que estão aí no mercado, vamos chamar aqui no mercado de rua, um mercado que vai atender o público diretamente, como eu falei, em serviços do varejo, a exemplo dos que eu citei aqui, certo? E o Sebrae, já chegando aí a quase os seus 50 anos de atuação, ele começa a chegar na sua meia-idade. E eu cito aqui as palavras do Godoy, que é o superintendente do Sebrae Rio Grande do Sul, que ele fala o seguinte, Augusto, se a gente quer falar de inovação, é muito difícil a gente tratar da inovação, uma vez que a gente está no mercado há 50 anos, com uma temática completamente nova, completamente disruptiva, fora do escopo para o qual o Sebrae Rio Grande do Sul, ou Sebrae, desculpa, o Sebrae Nacional, nasceu. O que o Godoy fala, ele brinca muito falando isso, que a inovação é um tema novo, que eu não posso falar com o meu avô sobre isso, senão eu não tenho autoridade nenhuma, o avô não tem nenhuma familiaridade com essa temática, e o Sebrae passa por essa dificuldade, de trazer a temática inovação, de trazer uma temática que é inovadora para o próprio Sebrae, e, dentro do Sebrae, passar essa autoridade, passar essa credibilidade. E é onde entra a AAA. Então, a AAA tem uma grande aliança com o Sebrae Nacional, e diferentes Sebraes estaduais, locais também, exatamente para fazer com que a temática inovação venha a reboque de alguém que é autoridade nesse assunto, que são os colaboradores, o time AAA. Então, com o Sebrae, nós temos uma aliança estratégica para fazer com que as empresas atendidas pelo Sebrae tenham treinamentos, capacitações, com pano de fundo da inovação, transformação digital, e levando essas temáticas para o mundo do empreendedorismo. Esse é o grande ponto, esse é o grande objetivo da aliança entre o Sebrae e o AAA. Tá bem? Se alguém também tiver alguma experiência com o Sebrae aqui, caso já tenha sido capacitado, já tenha participado de alguma iniciativa do Sebrae, eu queria muito conhecer o case de vocês também. E como vocês sabem, o Sebrae, sendo uma instituição que atende esse mercado, eles têm metas, eles têm objetivos de cumprimento de capacitação mensais, semestrais, anuais, e a gente muitas vezes, ou na maior parte dos casos, ajuda o Sebrae, nesse caso aqui Rio Grande do Sul, mas em diferentes estados, a atingir as suas metas de atendimento anual. No caso do Sebrae Rio Grande do Sul, que é o case que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, eles nos trouxeram o seguinte desafio. Augusto, nós estamos chegando aqui no final do ano, e isso era outubro, entre setembro e outubro, e nós precisamos, ainda este ano, capacitar 5.500 empresas, do porte sendo micro e pequenas empresas, na temática inovação, transformação digital, com foco no varejo, com foco em vendas. Mas, além desse desafio, que capacitar 5.500 empresas já não seria fácil por si só, não poderiam ser pequenas, ou micro e pequenas empresas, aleatoriamente. Deveriam ser micro e pequenas empresas, distribuídas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Ou seja, Augusto, eu não posso trazer as minhas 5.500 empresas para bater a meta só de Porto Alegre, ou só de Caxias do Sul, ou de grandes polos que já teriam essas empresas. Não, eu preciso regionalizar essa captação e essa capacitação. Ou seja, o desafio SEBRAE envolvia duas questões de captação que eram muito delicadas, e por isso a AAA entrou com as suas técnicas, as suas metodologias para captação, que era o número grande, 5.500, mas também a regionalização e o foco em diferentes espaços do estádio do Rio Grande do Sul. Perfeito. Mas apenas captar não era exatamente o propósito do SEBRAE. A gente precisava capacitar essas empresas também. Logo a AAA entra, além das estratégias de captação, também o produto, os cursos, os treinamentos para capacitação com foco em vendas. Esse é o pano de fundo que o SEBRAE nos trouxe, e a gente teve menos de dois meses para desenvolver esse programa. Afinal de contas, como eu falei há pouco, a gente recebeu essa demanda entre setembro e outubro, e era uma meta para ser batida até o final do ano. Então nós tivemos aí outubro, novembro, e um pouquinho de dezembro para focar nisso. Está certo? Bom, o objetivo, portanto, dessa capacitação, desse foco em vendas, e dessa transformação digital, era vender mais por meios digitais. E aqui eu chamo atenção para uma visão que a AAA tem em relação à inovação. Como eu falava há pouco, inovação é multissegmentar, ela é multissetorial, e nós entendemos que a inovação é diferente de acordo com a viabilidade, com o porte, com as características de cada empresa. Eu falar de inovação com o Banco Bradesco é completamente diferente de eu falar de inovação com o senhor dono de um açougue na esquina. E a gente entende essas idiosincrasias, e é exatamente por isso que a gente trabalha de uma forma customizada, criando programas específicos para cada uma dessas empresas. O que eu quero dizer com isso? Enquanto para o Banco Bradesco, talvez inovação seria criar um novo aplicativo, uma tecnologia disruptiva no mercado financeiro, talvez para o dono do açougue na esquina, vender mais pela internet, ou seja, ter um canal de vendas pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, já é inovação. E é exatamente isso que a gente buscou entender. qual era a dor dos empresários do Rio Grande do Sul para que eles pudessem, de fato, performar melhor e ter um melhor desempenho de vendas nas suas estratégias. E aí eu quero contar dois casos que aconteceram, que a gente diagnosticou aqui, lembrando que a gente tinha a meta de bater 5.500, mas dois casos me chamaram muita atenção. E eu sempre conto esses dois casos nas oportunidades que eu tenho de compartilhar com o público. O primeiro é o seu Zé da Lenha. O seu Zé da Lenha era um caso real e o seu Zé da Lenha, como o próprio nome já diz, era um vendedor de lenha do litoral gaúcho. E o seu Zé da Lenha, durante 40, 50, 60 anos, ele já era um senhor, ele vendeu a lenha dele ali na praia, exatamente na areia, esperando que os clientes aparecessem. Quando vem a pandemia, ali em 2020, as pessoas não têm mais a possibilidade de ir à praia. Elas estavam reclusas dentro das suas residências e o seu Zé da Lenha passa a vender zero. Na verdade, ele não consegue vender nenhuma lenha por muito tempo. E o que nos chamou mais atenção é se as pessoas estão dentro de casa e nós estamos chegando no inverno, no Rio Grande do Sul, vamos lembrar, a pandemia começou ali entre março e abril, dois meses depois a gente já estava no inverno e as pessoas dentro de casa necessitariam mais lenha. E por que o senhor, o seu Zé da Lenha, não está conseguindo vender, sendo que as pessoas têm maior demanda por esse produto naquele momento? Foi exatamente essa dor que a gente buscou entender com o Sebrae Rio Grande do Sul e encontrar uma solução para eles. Eu não vou dar resposta sobre o que foi feito, porque ao final dessa live, eu trago a solução que foi criada pela AAA. Ao passo que nós temos também a Maria Verdureira, que tinha basicamente o mesmo desafio do seu Zé da Lenha, que era, como é que eu posso continuar vendendo, perdão, as minhas verduras em um momento em que ninguém pode sair de casa, em um momento em que ninguém pode, de fato, ir presencialmente à barraca que ela tinha na feira de rua, às sextas-feiras. E para a Maria Verdureira também, a dor, apesar de similar com o seu Zé da Lenha, a solução foi diferente. Ou seja, a gente buscou atender de forma idiosincrática, individualizada e humanizada as diferentes dores que a gente identificou e, logo, tornando a inovação algo individualizado e tornando essa inovação individualizada em um produto e uma solução que atendia exatamente ao que cada um desses 5.500 empresários estavam vivenciando naquele momento. Como é que a gente fez? Como é que foi o desenvolvimento, de fato, desse projeto, portanto? Se vocês observarem aqui, o grande propósito, além da capacitação, como eu citei há pouco, era exatamente a captação desses 5.500 leads ou 5.500 empresários. Ou seja, o SEBRAE precisava que a gente trouxesse empresários que ainda não fossem atendidos pelo sistema SEBRAE. Ou seja, Augusto, eu não posso capacitar as pessoas que já estão na minha base de atendimento. Eu preciso trazer empresários que não sejam ainda atendidos pelo SEBRAE. Ou pior do que isso, empresários que não acham que o SEBRAE é para eles. Então, eu precisava exatamente vender a ideia de uma capacitação SEBRAE para alguém que nunca quis ser capacitado. Alguém que não entendia o valor da capacitação SEBRAE. E aqui, vocês conseguem ver à direita, o funil que foi criado para esse programa. Ou seja, nós tivemos toda uma uma metodologia de Growth Hacking. Para quem não conhece, a metodologia de Growth Hacking é baseada no que a gente chama de teste AB. Ou seja, eu vou testar as estratégias de divulgação do nosso programa em diferentes meios. Então, eu posso jogar campanhas em mídias sociais, eu posso jogar campanha em rádio, na televisão, flyer na rua, panfleto e por aí vai. Esses são os testes que a gente faz, que a gente faz, em uma velocidade alta, exatamente para entender, com aquele público, qual é a estratégia que melhor funciona. É a propaganda via Instagram? É a propaganda panfleto na rua? É a propaganda no rádio? E só para vocês terem ideia, antes da gente bater o martelo sobre qual estratégia melhor funcionaria para o Sebrae Rio Grande do Sul, nós testamos aproximadamente 50 a 60 estratégias diferentes. Ou seja, em um prazo de menos de dois meses, nós testamos mais de 60, mais de 50 estratégias, até a gente definir de fato qual era aquela que performava melhor. E por isso, como vocês vão ver ao final dessa live, é natural que haja uma certa ansiedade por parte de quem está atendido, porque nos primeiros dias e até semanas, a gente não consegue ver os leads, os empresários, os participantes chegando, porque a adesão é muito pequena, uma vez que a estratégia ainda não foi confirmada, ela ainda não foi validada. Mas a partir do momento que a gente tem essa validação e a gente encontra o match, a gente encontra qual é o ponto que essa estratégia vai funcionar, o crescimento é exponencial. Vocês vão ver, como eu falei ao final dessa live, o depoimento do David Viegas, que foi o condutor desse projeto do lado do Sebrae, e como ele fala, que inicialmente eles estavam extremamente ansiosos por não ver os leads aparecendo, mas que depois, isso foi um crescimento exponencial e que eles ficaram impressionados com o que a gente conseguiu trazer. Se alguém também tiver algum interesse em saber, Augusto, como é que eu posso usar essa metodologia para trazer leads para o meu negócio? Como é que eu posso trazer clientes através da metodologia que vocês têm? A gente pode conversar futuramente com vocês. Bom, feitas as estratégias, batidas as metas de captação, a gente foi então para o programa. O programa AAA, desenvolvido pela AAA e oferecido pelo Sebrae Rio Grande do Sul, era exatamente isso aqui, venda pela internet. Como vocês podem ver, em um momento em que a pandemia estava se tornando mais intensa e ela estava tornando a situação das pessoas pessoal e financeiramente mais delicadas, é claro que todo mundo sabia a importância e o poder das vendas na internet. E o que a gente fez com esses, inicialmente, 5.500 empresários foi exatamente ensinar estratégias de vendas pela internet. E aí, como o próprio nome do programa já diz aqui, quais são os segredos que vão fazer vocês faturarem melhor através das redes sociais. Bom, para isso, como eu falei, a gente testou diferentes anúncios e a gente testou estratégias outbound e estratégias de growth hacking para a captação e, por fim, algumas ferramentas para que eles pudessem se familiarizar e se planejar para vender pela internet. Então, ferramentas que iam dar um canal de vendas pelo WhatsApp, ferramentas que iam ajudar essas empresas a construir as redes sociais, as páginas que iam fazer com que eles vendessem pela internet e, no final das contas, transformar digitalmente essas pessoas e esses empresários. O grande propósito, portanto, desse programa era transformar a mentalidade dos empresários fazendo com que eles entendessem o valor da internet para o seu faturamento, para a sua receita, para as suas vendas. Tá bom? E, ao final desse programa, a gente chega a uma certificação. Então, o Sebrae precisava capacitar, mas é claro que ele precisava certificar esses empresários. Todos que passaram pelo programa AAA receberam uma certificação de conclusão desse programa fazendo com que eles estejam aptos a performar, a desempenhar suas funções no mercado digital, nas redes sociais e através de outros canais que a gente ajudou essas empresas a criarem. Bom, se alguém tiver algum interesse em saber como foi essa capacitação, que a gente vai contar um pouquinho aqui, mas se alguém quiser conhecer um pouco mais, tem um QR Code aqui à direita que vocês podem ter acesso e a gente vai compartilhar algumas informações, alguns cases, alguns materiais com vocês. Mas, para o final dessa live, eu também vou colocar esse QR Code de novo, caso vocês tenham interesse, para a gente conversar depois daqui. Bom, que conteúdos foram abordados? E aqui é o grande, na minha opinião, o grande diferencial desse programa que a gente ofereceu e que eu realmente acho que é o divisor de águas, a virada de chave para várias empresas que não performavam nos meios digitais, que eram como vender mais pela internet, como, principalmente, a gente atrai clientes, quais são as técnicas para a gente atrair clientes para comprar de você na internet, porque, claro, hoje é inegável que vender pela internet potencializa o seu negócio. Mas como é que, de fato, eu faço isso? Quais são as técnicas? Quais são as ferramentas? Quais são as metodologias que eu posso criar para, por exemplo, ter um Instagram que bombe, com o perdão da palavra, com um Instagram que, de fato, me ajude a potencializar minhas vendas? E, exatamente, a gente fecha isso com o terceiro, que são as redes sociais e o marketing feito através dessas redes sociais. O grande propósito desse programa Sebrae, e aqui eu até dou um spoiler para vocês que estão participando, o Sebrae sempre oferece esse programa também, e, claro, é um programa 100% custeado ou parcialmente custeado pelo Sebrae, com o apoio da AAA. Vocês sempre estão convidados a fazê-lo também, certo? Como produto desse programa, todos os participantes, além das aulas, além do conteúdo digital veiculado, eles receberam 30 dias gratuitos na plataforma da AAA Inovação. Ou seja, além de entender os conceitos que a gente trouxe na aula, eles ainda poderiam continuar por mais um mês recebendo insights, inspirações, dicas sobre como performar no seu negócio, como, de fato, tornar o seu negócio uma empresa inovadora. Então, nós demos acesso, e para quem não conhece a AAA, nós temos uma plataforma de conteúdos diária, desculpa, conteúdos diários, que são disponibilizados diariamente, de segunda a quinta-feira, desde 2017. Então, quem tem acesso a essa plataforma, assim como o Netflix, por exemplo, tem acesso a tudo que foi produzido de 2017 até hoje. E hoje vocês recebem o conteúdo diariamente sendo produzido a cada dia, certo? Além do acesso a essa plataforma, nós criamos para essas empresas, para essas 5 mil empresas, uma planilha para que eles pudessem organizar o seu fluxo de caixa. Ou seja, além de ajudá-los a performar pela internet, a gente ainda ajudou a criar os balanços dessas empresas. Ou seja, como eu posso calcular a receita que está entrando, as despesas, e tudo isso através dessa planilha que foi entregue ao final desse programa. Ou seja, se a gente pudesse resumir esse programa, ele começa com uma capacitação em que a gente vai dar insight, sensibilizar sobre o poder da internet. A gente vai para o meio desse programa com as técnicas e ferramentas que vão, de fato, fazer com que você performe pela internet. E a gente fecha esse programa com planilha, em que você vai poder transformar essa planilha no seu balanço dentro da sua própria empresa. Certo? Esse foi o norte desse programa. E aqui vocês podem ver alguns dos conteúdos, na verdade, alguns prints das aulas e das estratégias que foram adotadas. Aqui vocês podem ver o Ricardo Amorim, que é um dos nossos sócios, que é um dos nossos fundadores. Alan Costa falando sobre o que é e o que não é inovação. E, claro, a gente busca que impacte as pessoas pela autoridade, pelo renome que eles têm. Mas, para nós, é muito importante, como eu falei há pouco, fazer com que a inovação faça parte do dia a dia das pessoas. E, por isso, nós trouxemos empresários que, de fato, atuavam nesse mercado para trazer aulas e depoimentos sobre como performar pela internet. Então, nós temos aqui duas pessoas anônimas que participaram desse programa exatamente para contar o lado deles, o lado real do empreendedorismo. Como é que, de fato, eu, empreendedor, aqui no Rio Grande do Sul, performo por aqui? E, claro, tivemos a participação também do nosso CEO, Juan Pablo, para quem não conhece, trazendo a sua visão sobre o varejo. Afinal de contas, o Juan tem mais de 20 anos de experiência trabalhando em grandes varejistas, como Renner, Coca-Cola e por aí vai, certo? Aqui tem alguns dos registros que a gente conseguiu levar ao longo dessa jornada. Bom, qual foi o impacto? Quais foram os resultados? Qual foi o final desse projeto, desse programa? Para surpresa, como eu falei, do David e do Sebrae Rio Grande do Sul, a gente não apenas conseguiu levar a 5.500 empresas que eles precisavam capacitar, como basicamente a gente dobrou o número de empresas atendidas. Então, nós batemos mais de 11 mil, por isso o nome dessa live hoje, como é que a gente transformou e criou oportunidade de negócio para 11 mil empresas, porque apesar da nossa estratégia ter sido levada a cabo para bater uma meta de 5.500, a gente conseguiu dobrar e chegar a 11 mil, certo? Com isso, com o investimento que o Sebrae tinha de disponibilidade, nós tivemos um custo por cliente, por lead, de 3,49. Então, você, empresário, que está assistindo essa live aqui agora, fala, Augusto, eu preciso exatamente trazer clientes para a minha base, eu preciso criar uma página na internet que eu possa vender pela internet. Conversa com a gente e quem sabe a gente não pode ajudar você a trazer leads de uma forma tão acessível, porque no final das contas, parece que é um programa extremamente robusto, complexo, mas, na verdade, ele é relativamente simples e barato, certo? E esse programa, então, foi executado ao longo de 51 dias, pouco mais de um mês e meio, como a gente tinha aquela meta de bater ao longo de dois meses entre outubro e dezembro. Esses foram os impactos que a gente conseguiu lidar, gerar, desculpa, com as estratégias. Bom, pessoal, chegando ao final aqui, dessa jornada, o programa foi tão bem sucedido exatamente pela estratégia de growth hacking que a gente usou, que é uma estratégia exclusiva, uma metodologia exclusiva triple A, bem como ao ajudar o Sebrae a cumprir as suas, a bater as suas metas de atendimento, nós tivemos várias mídias espontâneas apresentando os cases triple A e Sebrae Rio Grande do Sul, como no SBT, jornais, mídias escritas, por exemplo, trazendo isso. Então, se vocês acessarem alguns links, vocês também podem ver o ponto de vista do governo, do Sebrae, de participantes desse programa através dessas mídias que a gente compartilhou. E como eu falei para vocês, eu queria muito compartilhar o feedback do David. O David Viegas, como eu falei, foi um dos condutores desse programa dentro do do Sebrae Rio Grande do Sul, certo? E acho importante que vocês vejam o que ele sentiu através das nossas estratégias e mais do que isso, que vocês vejam o que eu estou falando pelo ponto de vista de quem foi atendido e não de quem estava atendendo. Então, se vocês me derem licença, eu vou... peraí um minutinho, eu vou ligar essa página aqui. Eu só quero confirmar se vocês conseguem ouvir o meu som através do compartilhamento. Vamos ver se... Está funcionando ou não? Não está não, Guto. Acho que tem que liberar a opção ali pelo Zoom. Perfeito. Você consegue me ajudar nisso, por favor, Dan? Deixa eu ver aqui. Desculpa. Eu só preciso share sound. Agora foi. Vamos ver. Vejam se vocês estão ouvindo agora, por gentileza. Agora sim. Perfeito. Vou começar aqui para a gente ver o depoimento do David que vai responder várias das perguntas que talvez vocês possam ter feito mentalmente ou que talvez eu não tenha respondido através da minha fala. Fala, pessoal. Tudo bem? David Viegas sobre a RS. Estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês de como é que foi a nossa experiência no último ano no trabalho realizado junto à AAA. nós realizamos a captação de mais de 5 mil clientes no nosso caso pequenos negócios da região sul. Capacitamos esses clientes também com ferramentas digitais na utilização de ferramentas digitais também em mídias sociais para aumentar o fluxo de vendas. Para captar esses clientes nós utilizamos a metodologia exclusiva da AAA de Growth Hacking a qual nos trouxe um bom resultado. Ali até no primeiro momento a gente teve um pouquinho de medo porque o resultado vinha aos poucos mas depois que eu atingi uma escala ali e que é rápido a gente conseguiu atingir o nosso resultado inclusive superamos as nossas expectativas pois além dos 5 mil clientes a gente também conseguiu captar outros clientes pessoas físicas que não estavam exatamente dentro do nosso mapeamento mas que vieram com uma grata surpresa aí dentro do projeto. A escolha pela AAA foi pela influência do negócio da empresa e dos seus sócios além das ferramentas que eles já possuem rodando no mercado e experiência de outros SEBRAEs de outros estados que a gente já teve e usou como referência também. Tá bem, pessoal? Até mais! E a gente vê aqui então o depoimento final do David que fala um pouquinho sobre como foi a experiência dele com a gente. Pessoal, antes da gente passar abrir um espaço para perguntas e interações caso vocês tenham interesse acho importante a gente retomar alguns fundamentos que baseiam essa experiência que a gente teve com o SEBRAE Rio Grande do Sul mas também qualquer trabalho que é feito pela AAA. Para nós como eu falei inicialmente a inovação não é algo de outro mundo não é algo de empresas que nasceram pela inovação ou que nasceram inovadoras. Para nós é importante entender que a inovação ela é para qualquer pessoa e por isso a gente vai buscar entender a viabilidade financeira de tempo de maturidade de cada empresa para que a inovação para ela faça sentido dentro da sua realidade. Como eu estava contando o caso do seu Zé da Lenha e da Maria Verdureira inovação para eles nada mais era do que criar um novo canal de vendas afinal de contas como eu citei o seu Zé da Lenha tinha muito mais demanda do que sempre teve afinal de contas todo mundo estava demandando lenha no litoral gaúcho em pleno inverno reclusos em casa por causa da pandemia mas ele não conseguia atingir o seu público-alvo por falta de um canal de vendas. Inovação para o seu Zé da Lenha era nada mais do que ter uma conta de WhatsApp no seu celular. O seu Zé da Lenha não tinha nem celular à época e a inovação para ele foi apenas levar um celular com uma conta de WhatsApp. Para vocês terem ideia depois desse programa o seu Zé da Lenha começou a vender oito vezes mais do que ele vendia antes desse programa porque ele conseguia vender para pessoas que não estavam literalmente fisicamente na praia em que ele atuava mas em qualquer lugar no espaço próximo ao que ele atuava. A Maria Verdureira passou pela mesma situação e para a Maria Verdureira na verdade mais do que um canal de WhatsApp foi criada uma página no Instagram onde ela poderia exibir as fotos das suas verduras e chamar a atenção para a qualidade do seu produto e através do Instagram fazer delivery. Então a Maria Verdureira sempre esperou que os clientes fossem até a sua barraquinha e o que a gente fez com a Maria Verdureira era fazer um novo canal de vendas possibilitando que ela chegasse até os seus clientes através de vendas pela internet através do Instagram mas também criando um serviço de logística que nada mais era do que um motoboy para que ela pudesse entregar isso diretamente na residência dos seus consumidores. Ou seja, inovação ela não é algo de outro mundo ela não é algo que não é para mim ela é para mim sim desde que eu entenda a minha viabilidade a minha dor e qual é o potencial que eu tenho de transformar o meu negócio através de uma ideia que talvez não seja tão disruptiva talvez não crie uma coisa de outro mundo mas que de fato transforme o meu negócio. Então isso é importante que a gente saia daqui entendendo que vocês têm a possibilidade de inovar no negócio de vocês e transformar se a gente conseguir pensar e mudar a forma com a qual a gente lida com o nosso trabalho atualmente. Certo? E com isso fechando aqui esse depoimento fechando aqui esse histórico eu queria compartilhar um pouquinho com vocês ouvir um pouquinho com vocês do que vocês têm de experiências do que é a dor do negócio de vocês e claro estou completamente aberto a perguntas mas também está aqui na tela de vocês o QR Code para que a gente tenha a possibilidade de no futuro conversar de no futuro compartilhar informações e quem sabe atuar com vocês no negócio que vocês já estão tocando. Tá certo? Então estou aqui completamente aberto e disponível para a gente bater um papo. Alguém? Tem alguma pergunta algum comentário? Eu queria aproveitar enquanto o pessoal não traz questões você está me ouvindo, Guto? Perfeitamente. Só queria trazer um complemento aqui é prazer pessoal cheguei do nada aqui falando mas eu sou Daniel Porcides eu sou responsável pela área de marketing aqui da AAA e bom acho que a apresentação do Guto em si nesse momento não entra nos méritos da metodologia de qual foi o canal como que funcionou que acho que justamente é essa forma de essa responsabilidade da AAA nessa hora o Cebrae trouxe uma necessidade trouxe um interesse e a gente a partir da nossa metodologia do nosso entendimento e também obviamente do AAA como canal então propagandas feitas junto à AAA tem o seu peso então isso é parte da estratégia mas é justamente nessa parceria com o Cebrae que foi justamente a gente precisa disso como é que vocês vão fazer e a gente trabalhou junto e aprendeu muito junto mas principalmente conseguiu cumprir o nosso propósito que é justamente que a gente está impactando a partir de gestão e inovação então bom a gente tem conteúdos em blog conteúdos em redes sociais tem a plataforma de vídeos também que a gente vai estar mandando um e-mail para vocês com mais informações para caso que tenham interesse mas acho que o ponto principal é atropor nessa parceria em específico trouxe as suas estratégias mas o ponto mais importante para a gente nessa questão de relação é como é que se aprende com isso como é que se cria na verdade um efeito em cadeia na questão de realmente trabalhar bem uma boa campanha uma boa promoção e aí o pulo do gato na verdade dessa campanha do Venda Mais pela Internet obviamente tem que ter uma boa chamada tem que ter uma boa propaganda tem que ter um impacto mas o segredo aí a gente pode contar esse é eu realmente oferecer um conteúdo que agregue que realmente leve para algum lugar então Venda Mais pela Internet é muito atraente que legal eu quero eu preciso aí a gente consegue o pessoal justamente nessa chamada mas o resultado em si não é só a aquisição desse público é justamente eles estarem aqui ou eles elogiarem bem trazer um bom feedback e a parte que a TIPOE se preocupa muito e tenta levar para qualquer uma dessas parcerias é justamente o quanto que de fato se educa porque se a gente educar mal a gente pode até tirar o do mês se a gente quiser trazer dessa forma como a gente sabe que tem algumas outras empresas que trabalham dessa forma mas qual que é o impacto de fato que isso cria de empresas qual que é a educação de gestão que a gente traz de inovação então o nosso discurso se repete o tempo inteiro sobre inovação não ser esse bicho de sete cabeças porque é muito teste é na prática é com quem a gente conta nessa hora a gente oferece conteúdos de várias formas ali mas não tem um grande segredo uma frase que resolva tudo não tem um método basicamente são pessoas consumindo para tentar aprender e melhorar seus próprios negócios e viver suas vidas então o segredo que eu compartilho nessa hora é o que de fato agrega do seu produto do que você comunica para o seu cliente ou para as pessoas a gente vai lá e pensa para dar certo tem que trazer um produto completamente diferente tem que criar uma estratégia completamente nova não as vezes está muito mais simples venda mais pela internet é direta a proposta e o que a gente ofereceu nos conteúdos um passo a passo de como você trabalhar melhor a venda para a internet é simples não tem um segredo grande no fim das contas é quão real as pessoas que estão conectadas com você estão te percebendo então só quis trazer esse ponto para agregar na verdade e abrir para as perguntas novamente e Daniel só reforçando o que você falou a gente levou exatamente ferramentas estratégias para que eles pudessem vender mais pela internet entendendo que cada caso era um caso eu sei que é clichê falar isso mas a Trapway sempre trabalha de uma forma tailor made de uma forma customizada consultiva porque a gente entende que por mais que nós tenhamos dois mercadinhos duas marias verdureiras a realidade de cada uma delas é diferente e por isso a gente precisa encontrar estratégias produtos caminhos soluções diferentes para cada um deles por mais que metodologias sejam compartilhadas então o que o Daniel está trazendo aqui para a gente é importante para a gente entender que o meu caso ele é o único e por mais que eu use metodologias que a Trapway ou qualquer outra empresa traga para mim eu preciso entender de fato qual é a minha dor e a minha solução ela vai ser única e por isso a gente vai trabalhar de forma individualizada para cada um desses casos também obrigado Daniel pela deixa pessoal algum comentário alguma pergunta algum depoimento que dor o negócio de você está passando hoje ou que objetivos que sonho grande vocês gostariam de atingir com o que vocês fazem hoje a gente tem uma pergunta da Priscila ali no chat Guto peraí que eu vou abrir aqui desculpa perfeito Priscila Nunes de Porto Alegre então Priscila é o seguinte inicialmente não sei se você já tinha chegado aqui eu apresentei que a Trapway ela tem quatro verticais de atuação nas nossas soluções corporativas então vamos lembrar que a Trapway ela tem a sua atuação pessoa física através das nossas plataformas desculpa da nossa plataforma através das nossas formações e para a pessoa física nós temos o conteúdo sendo disponibilizado diariamente através dessa plataforma e de tempos em tempos nós oferecemos cursos formações capacitações aqui dentro de casa mesmo então para vocês que tem interesse nos seguem seja através do LinkedIn Instagram ou que fazem parte da nossa newsletter vocês podem receber lançamentos de programas AAA isso é uma das nossas verticais mas ao passo que a gente também trabalha com empresas dentro das empresas a gente atua em quatro frentes educação consultoria eventos e missões dentro de educação como a gente fez com o Sebrae Rio Grande do Sul e esses 11 mil mais de 11 mil empresários a gente buscou educá-los capacitá-los através de metodologias que estão relacionadas à inovação então o braço educação ele busca tornar as pessoas autônomas para que elas sejam capazes de buscar o próprio caminho da inovação certo dentro de 12 grandes temáticas que a gente trabalha aqui desde cultura de inovação até decisão baseada em tomadas de decisão de decisão baseada em dados por exemplo a gente ajuda essas empresas por meio da educação a entender qual é o caminho que elas vão seguir além de educação a gente tem consultoria em que a gente atua junto das empresas então a gente entra nessas empresas para ajudá-los a encontrar o caminho então mais do que educar dentro da nossa consultoria a gente vai implementar as inovações a gente vai implementar as estratégias dentro da empresa com a visão triple A mas a quatro mãos junto com essa empresa além disso a gente tem os nossos eventos então nós temos o braço de eventos dentro da triple A em que a gente organiza eventos para empresas seja para reposicionamento de marca seja para divulgação de novo produto seja para atuação de novo mercado na qual ela ainda não atua então a gente faz os eventos para fora para a comunidade para o público externo mas também nós temos condições de fazer eventos internos então são grandes clientes nossos aqueles que fazem o dia da inovação a semana da inovação e a gente ajuda a celebrar e a destacar os esforços dessas empresas para dentro de casa sobre o que eles estão fazendo em termos de inovação então os nossos eventos eles buscam ou fazer uma exposição dessa empresa para fora para buscar clientes ou para dentro para exatamente fazer com que a empresa sinta o esforço próprio e por fim nós temos as nossas missões que voltaram recentemente por conta da pandemia e as missões como o próprio nome já diz elas visam levar um grupo de entusiastas interessados ou mesmo especialistas sobre inovação para hubs e eventos de inovação fora do país a missão mais recente em que a gente esteve foi o Web Summit Portugal não sei quem acompanha o Arthur Igreja que é um dos nossos sócios ele estava cobrindo esse evento que foi duas semanas duas, três semanas atrás mas nós participamos esse ano também da Expo Dubai 2020 C2 em Montreal e por aí vai ser SXSW então a gente além de conduzir as missões a gente faz a cobertura desses eventos e para aqueles que têm interesse a gente disponibiliza o conteúdo e a cobertura através dos nossos conteudistas que participam dessas missões e vem passar a visão deles para o nosso público aqui dentro da nossa plataforma tá bem? Bom, eu vou dar segmento aqui porque eu vi que mais alguém fez uma pergunta aqui, né? Ele é Nilda eu gostaria de vender meus produtos pela internet mas eu acho um pouco difícil para vender só em minha região para fazer entrega eu trabalho vendendo salgados doces para festas desculpa para festas por encomendas porque eu precisava de uma pessoa como entregador Ele é Nilda não sei se você tem condições de me falar que região que você está de nada Priscila eu vi que você falou aí na sua região e a sua grande dificuldade é pelo que eu estou entendendo é Logistics São Paulo mas Ele é Nilda me conta um pouco qual é o problema nessa entrega pelo que eu estou entendendo desculpa eu ainda não sei se eu entendi corretamente se o seu problema é ter um canal de vendas que você possa encontrar o seu público-alvo ou se o seu problema é a logística ter como entregar esse produto para o público-alvo você consegue me responder isso? se o seu problema é um problema de canal de vendas para encontrar o seu cliente para expor o seu produto ou se é para a entrega é para entregar perfeito bom Ele é Nilda é claro que a gente precisa fazer uma análise um pouco mais criteriosa para entender qual é o seu problema especialmente quando você está me falando que está em São Paulo e está no centro não sei se você está falando do centro capital é claro que existem vários aplicativos de entrega com os quais a gente pode linkar com o seu negócio hoje Ele é Nilda você tem uma página na internet você tem um Instagram como é que é o seu canal de vendas pela internet ou por telefone como é que você funciona o WhatsApp porque é importante a gente entender qual é a realidade do seu negócio tem o Google então as pessoas vão até o Google e buscam ali no espaço de busca por salgados para festas ou encomendas e encontram a sua loja o seu negócio como uma das opções certo? Ele é Nilda basicamente como eu disse a gente precisa fazer uma análise mais criteriosa do seu negócio e entender o porquê você não está tendo acesso a aplicativos de logística então existem vários aplicativos que podem fazer essa entrega para você e que provavelmente você desconheça exatamente por não ter contato com elas seria interessantíssimo a gente ter a oportunidade de conversar apresentar essas opções ou mesmo levar um consultor para você quem sabe para que a gente possa fazer vamos falar a linkagem a conexão e criar um processo de vendas automatizado em que quando você consegue já atender uma encomenda o entregador já esteja conectado com aquela venda automática nada mais é do que por exemplo o que o iFood faz hoje então o restaurante automaticamente quando ele aceita uma venda ele já consegue o entregador de forma automática o que a gente precisa fazer é basicamente isso para você também queria agregar também Guto? estou metido hoje por favor mas a minha irmã trabalha com isso ela mora em Boa Vista em Roraima e ela trabalha com venda de doces também o entregador dela nessa hora é o marido dela então o maridão dá uma ajuda ali mas qual que é antes ele não conseguia fazer isso ajudar ela nessa questão de trabalho então qual que foi a ideia dela na verdade foi primeiro colocar em Instagram colocar em WhatsApp mesmo stories WhatsApp ou mandar para pessoas que já compraram em algum momento grupos de amigos de família que conhecem que é justamente colocar foto dos produtos do que você faz já isso já mostra um carinho às vezes um vídeo da produção isso já ajuda também por mais simples que seja mas a foto em si e o jeito ligeiro dela foi justamente de colocar um preço mais baixo para quem buscasse na casa dela então como ela tinha essa limitação da entrega então ela colocava 50 reais com o pedido com entrega 40 reais se você vir buscar aqui então às vezes ela colocava um pouquinho mais de valor às vezes nessa ideia e o pessoal buscava na casa dela justamente para ela poder se aliviar dessa o pessoal economizava às vezes estava passando por ali já fazia uma rota no caminho então no primeiro momento foi isso mas o que deu certo além dessa proposta depois ela resolveu a questão de entrega justamente manter publicando Instagram mostrar como que é o processo mostrar o carinho que tem essa parte de doces salgados ainda mais talvez por você trabalhar na região o melhor marketing se a gente for falar de estratégia é o boca a boca ele está voltando cada vez mais forte e para o que você faz ele é mais importante ainda então é um amigo indicar para um amigo falar de uma festa de aniversário que o pessoal comprou e indica para mim para seus amigos se vocês gostaram também então é não ter medo de pedir mas acho que é pensar se o problema é logística tem aplicativos como o Guto falou e formas de ajudar às vezes até alguém da própria região que poderia estar oferecendo isso trabalhando com você mas talvez criar essa ideia de você oferecer um preço um pouquinho mais abaixo para quem fizer a busca às vezes você já consegue também facilitar a vida de todo mundo você não tem que se preocupar com esse custo a pessoa também dá uma economizada e não deixe de comprar os seus salgados e aí um convite para você a gente vai como eu falei disponibilizar para todo mundo depois mas é uma oferta de acesso para vocês poderem consumir os conteúdos da nossa plataforma lá a gente tem várias pequenas dicas e também nossa matéria de blog etc que podem te ajudar de uma forma ou de outra desde uma estratégia de comunicação de alguma forma muito mais prática para você conseguir trabalhar bem isso tá bom? Daniel legal demais você ter trazido isso para a gente porque inicialmente a gente pensa no caso da Elenilda que o problema é logístico mas inovar no final das contas é pensar fora da caixa o que você traz da solução é como é que eu contorno o problema da logística trazendo o meu cliente até mim até a minha a minha a minha loja a minha casa não sei onde a Elenilda produz mas exatamente resolvendo o problema logístico com a atração do cliente e provavelmente fazendo com que o meu custo seja o meu custo final para o cliente seja até menor do que o do concorrente mas além disso alinhado a uma comunicação precisa uma comunicação como você falou que mostra o carinho com que o produto é produzido com os cuidados sanitários e por aí vai que o produto é produzido então eu acho que a comunicação aliada a essa a esse pensar fora da caixa que você trouxe é uma solução interessante no caso da Elenilda mas claro a gente tem que entender como funciona o case dela realmente deixa eu ver acho que a gente tem mais mensagens aqui olha só a Katrin ela fala assim Augusto como a A poderia ajudar a minha empresa a conduzir melhor o processo de inovação sinto que temos muitas iniciativas mas os processos não vão adiante Katrin uma das coisas que eu mais ouço aqui dentro da Triple A é como as iniciativas de inovação elas perdem o engajamento do time ao longo do do processo inovar não é algo que vai ser palpável que vai ser visto que vai trazer resultados da noite para o dia ele é um processo que leva tempo afinal de contas a gente vai sempre fazer o que a gente nunca fez inovação no final das contas é mudar o nosso modo operandi é mudar a nossa forma de atuação e para que a gente veja efeitos disso eu preciso de tempo então qual que é o grande problema do meu ponto de vista para as iniciativas serem levadas a cabo engajamento comprometimento e para isso e aqui vou usar um pouquinho mais de terminologia técnica dentro do processo de inovação nós temos o que a gente chama de H1 H2 e H3 que é o horizonte 1 horizonte 2 e horizonte 3 quando a gente vai começar um processo de inovação eu não posso mirar em algo que é extremamente distante da minha realidade ou extremamente disruptivo que vai fazer com que a minha empresa transforme completamente porque isso vai levar muito tempo e muito provavelmente eu vou perder a motivação até chegar lá eu tenho que mirar no H1 ou horizonte 1 que é aquilo que é mais palpável no curto prazo então o que eu preciso fazer para que de fato um processo de inovação uma iniciativa de inovação ela seja valorizada pelos meus colaboradores fazer com que os resultados cheguem mais rápido fazer com que a inovação seja algo muito mais simples no curto prazo para eu fazer com que todo mundo compre a ideia da inovação todo mundo entendendo olha vi resultados vi algo concreto vi alguma transformação embora ela não seja completamente disruptiva embora ela não seja algo de outro mundo como eu falei há pouco tempo e à medida que eu vou fazendo essa catequização essa doutrinação das pessoas e elas vão entendendo o valor da inovação aí sim eu posso ir mirando em alguma coisa de horizonte 2 e horizonte 3 depois se alguém tiver interesse também eu explico um pouco mais sobre o que é isso mas horizonte 2 e horizonte 3 seria algo que é mais lento e é mais disruptivo ou seja algo que de fato vai criar uma grande transformação do meu negócio mas que pode ter muito risco para a sobrevivência desse negócio se não for bem planejado então no curto prazo trazer inovações com resultado rápido baratos e que sejam concretamente vistos deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui o pessoal só falando que não está ouvindo de nada Katrin agora diz ele ainda conseguiu então perfeito Daniel temos mais tempo para uma pergunta talvez nós estamos chegando aqui ao final caso alguém tenha uma pergunta estou à disposição aqui só para a gente ir já chegando às conclusões né mas Katrin obrigado pela pergunta pergunta porque de fato me deu a oportunidade de explicar algo que é a realidade de grande parte das empresas com as quais a gente lida que é nós temos motivação nós temos ideias mas a gente não sabe como conduzi-las porque no meio do processo a gente se perde e a gente se perde por vários fatores do meu ponto de vista e um deles sem dúvida alguma é engajamento da equipe tá bom por não ver os resultados aparecendo Daniel temos tempo? Oi Augusto uma pergunta Oi Yacy por favor esse treinamento que vocês fazem em uma semana e vocês têm alguma planificação algum plano para pronto fazer ou não? Você está falando se a gente já tem algum programa pronto? Sim sim temos sim Yacy qualquer coisa eu vou pedir o time para entrar em contato com você depois para compartilhar o que a gente já tem como eu falei a pouco a gente tem a nossa plataforma que lá você vai ter acesso a algumas trilhas alguns cursos cursos que já foram rodados que já foram realizados mas que você ainda pode ter acesso agora para o próximo ano a gente vai ter alguns novos programas também entretanto eles ainda não estão prontos e à medida que eles forem lançados se você estiver cadastrada na nossa lista de e-mails na newsletter você vai receber isso também ok então tem que fazer a inscrição mas por agora como eu eu entrei aqui nessa inscrição tem que fazer outra em outro lugar na verdade o time vai entrar em contato com você pela inscrição que você fez tá então como você já foi inscrita para esse curso que a gente está tendo aqui para essa aula na verdade você já vai receber outras informações depois da nossa conversa aqui tá tá perfeito muito obrigada tá bom sim Deus abençoe o mesmo para você e pessoal já dando encaminhamento aqui para a nossa conclusão eu espero que o case Sebrae a história que eu contei do Sebrae do seu Zé da Lenha da Maria Verdunera elas sejam casos que inspirem vocês a pensar fora do convencional a fazer com que vocês entendam que inovação não é nada de como o Daniel falou não é um bicho de sete cabeças não é algo que precisa ser disruptivo vou linkar isso com o que a Catherine trouxe para a gente ela tem que ser algo simples e algo que traga resultados rápidos para entender o valor da inovação não pode ser algo de um, dois, três anos de horizonte mas sim algo que já traga resultado para mim daqui a um mês daqui a três meses daqui a um daqui a seis meses por exemplo então espero que isso tenha inspirado vocês espero que a AAA tenha ajudado vocês a pelo menos sair daqui com a pulga atrás da orelha sobre como vocês podem começar a se transformar e que a gente tenha outras oportunidades de interagir futuramente então agradeço a participação de todos vocês e uma boa noite e aí e aí Legenda Adriana Zanotto